Oi galera beleza de nota com vocês com mais um vídeo depois de quase uma semana sem vídeo aí no canal fui para Santo André foi na casa do Crois e depois eu voltei aí um acabei comprando um carro ele não mostrei só mostrei algumas coisas lá no Instagram mostrar para vocês uma box do carro comprei um carro então fiquei essa semana meio que resolvendo essas paradas na concessionária voltando e etc etc eu ficou sem vídeo canal aí tá bom mas é o seguinte galera se liga nisso aqui ó o que acontece se você visitar o corpo do Trevor após a missão final do GTA 5 Nicobelic encontrado é um vídeo um pouquinho longo ele tem 12 minutos e é mais uma novelinha vamos ver como é que o Nicobelic foi encontrado então tá aí ó a missão é final né aquela que você escolhe mataram o trava todos nós já conhecemos o meu desenrolar aí desse eu não sei o que tem a ver o Nicobelic com Trevor mais como é que ficou é que tem alguém aí que jogou GTA que escolheu essa opção mano era você escolheu essa opção você é muito maldou o cara o cara mais legal do outro jeito ó aí apenas fortes E aí E aí E aí E aí e não essa aí é a missão o final e ele diz que encontra o Nicobelic vamos ver a ele vai lá para e vai lá para onde o terror morreu depois que ele olha só os bombeiros aí mano Nossa lá ué é o corpo do Trevor o cara caraca o Floyd chorando ali mano e caramba peraí peraí o cara denunciou o maico money foi deve ter reconheceu o amor secreto base base secreta do trevor e olha ele vai no local galera que foi uma a teoria que foi levantado inclusive até fez vídeo na época é possível morte do nico bellick e esse bairro você encontra foto você encontra uma jaqueta muito parecida dele sangue como se o nico bellick tivesse morto tá ligado lá para que ele foi sequestrado mano porque se você jogar o gta 4 tem uma hora lá que ele fala que ele tá no número a com a gente não sei se com o ron ele tava no carro lá porque esse vídeo é bem legal olha a porta fechada mano base secreta do trevor e o ele fala que quer sair da cidade grande que ele não aguenta mais comer comida é aí é drive-thru e ele queria um lugar mais tranquilo tal o livro tem uma casa que é nessa região é que tem lá a foto dele te procurado tem dado né nesse bar ó base secreta do trevor vamos ver o que vai acontecer mano é um quarto ali atrás do dor caraca foto da manda mano que loucura os cara esses cara não vale nada mano tem uma foto tá manda ali tá para pegar o dinheiro uma hora tem uma máquina de contar dinheiro e o que que ele vai aprontar galera e vai com o nico bellick tá aí olha uma um bagulho de droga e ppi terror ar oh oi galinha filopes industrias os três mano aqui nico trabalha com fervo velho Olha a viagem Olha a viagem Olha isso Caraca Tem uma prisão lá embaixo Mano, que loucura isso aí, velho Ficou muito bom Quem é que é o cara que tá ali? Olha as armas, velho O cara tá chamando ele Ah, abri a cela Mano, o Trevor tinha uma sala Ajudou os caras Os caras do The Lost, né, mano? Daquela gangue lá Caraca, esse baratão, mano Tô impressionado Ficou muito bom, mano Muito bom Quem é aquele? Será que tem outra sala, rapaz? Cara, o Trevor tem uma Por quê? O Michael não Tem necessidade de Passar os caras Ó, dá pra Kit de tortura Kit de tortura Você viu a hora que ele apareceu ali? Apareceu Kit de tortura Tem outra sala ali, velho E essa sala? É o Roman, mano Tá morto? O Roman Bellic, velho É o memezinho, né Do... Do... O Roman ficava chamando o Nico toda hora Pra jogar a bolicha, né? Inclusive, se vocês não sabem Lá naquela... Naquela... Aquela escotilha que tem No fundo do mar Que é um easter egg do Lost Ali O... A mensagem É... Nossa, mano A mensagem que tem lá Aquele código Morse É o Nico É o Roman chamando o Nico Pra jogar a bolicha, mano Que leve isso aí, cara Caraca, o Trevor é psicopata mesmo, hein, mano Opa, tem chão Tem chão Vai pular Caraca Que que o Ron Tá fazendo ali, mano Ó Tema de câmera Ah, dá pra assistir Olha lá o Trevor A foto do Trevor Chifrinho de Diabo Vamos ver Ele vai ver o vídeo Olha isso, mano Olha isso, cara Não, mano Não, não tô acreditando Não, não tô acreditando nisso Não, não Não, esse cara não fez isso, mano Olha isso, mano Cara, que coisa absurda, velho Sério Olha lá Porque tinha um sangue lá Olha lá Olha lá, olha lá Caraca, mano Olha isso, cara Ah, mano O vídeo mais louco Que eu já vi, mano Do GTA Que isso, mano O cara fez O cara mandou muito bem, mano Será que ele tá escondendo o corpo do Nico? O Trevor cagando em cima do cara, mano Que coisa louca, velho Nossa, velho O cara do crematório, velho Esse cara é um monstro O cara que fez isso Olha a quantidade de corpo aqui, velho O cara da gangue do Lost Olha lá O cara queimando o corpo, velho Olha que o corpo do Nico tá aí Não me lembro os Arcs, mano Quem assistiu a série tá ligado Crematório Ai, ai, mano Esse cara é um monstro, mano Esse cara é muito bom, velho Olha lá o Nico Não tá vivo? Não tem Olha o Nico Belly Que cara Tem uma parede de vidro, mano Por que que o Trevor tretou com ele, velho Ah lá É blindado o vidro Nossa, e a voz do Nico Mano, que coisa absurda, cara Tá no final, galera Ih, matou outra coisa também Tá trancado Tá trancado Tá trancado Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem tá ali? Mano, que vídeo sensacional, mano Muito incrível Galera, ficou muito bom, mano Muito bom, muito bom Tá de parabéns Tá de parabéns, cara O vídeo mais louco que eu já vi do GTA V Ele armou pro Michael Olha lá O Michael foi queimado junto na sala Olha lá Ó Parabéns Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o vídeo original aí Se inscreve no canal dele É gringo Muito da hora Sensacional Que vídeo Que vídeo Eu fiquei impressionado Até a próxima aí Fui